Quem é a minha princesa? Quem é a princesa mais linda? Quem é? Meu amor Ai, meu amor Quem é a coisa mais boa? Parece uma cobrinha Parece uma cabrinha Oh, meu Deus, estou sozinha Oh, filho, assim tu caes, meu amor Oh, meu anjo Quem é que foi capaz de pôr na rua, meu amor? Eres tão doce Eres tão gostoso Opa Vai para a caninha, vai, princesa É mesmo linda Barriguinha Dá a barriguinha Ah, a coisa mais boa Você está de fungueira? Ah, mas eu sei Ah, é tão boa Ah, é tão boa Gostoso Como é que é possível? Ah, meu anjo Que horror Meu anjinho Ela não sabe o que eu quero fazer, coitinha Ela não sabe o que eu quero fazer, coitinha Olha só Olha só o que eu quero ir Ah, meu anjinho Estão duas Fica bem, meu anjo Até amanhã, amor Até amanhã Tchau 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 Tchau